A Fispal Tecnologia reforçou em 2023 o seu compromisso com o futuro sustentável. Com iniciativas que inspiraram toda a cadeia de alimentos e bebidas a repensar, redesenhar e construir um futuro com impacto positivo. Durante os quatro dias de evento, oferecemos um espaço de bem-estar e conscientização com área de descanso, co-working e Wi-Fi gratuito, onde oferecemos frutas e disponibilizamos pontos de hidratação gratuitos, distribuindo mais de 790 litros de água e gerando economia consciente. Também tivemos iniciativa de inclusão com massagens feitas por pessoas com deficiência visual. E para carregar os celulares, incentivamos a produção de energia limpa com pedaladas em bicicletas. Na Praça de Alimentação, oferecemos mais opções de alimentação saudável aos visitantes. Também promovemos qualificação profissional. No principal congresso do evento, dedicamos um dia inteiro com temas para o desenvolvimento de micro e pequenas indústrias. Além disso, promovemos atrações e apresentações com conteúdo gratuito para todos os visitantes. E para debater sobre questões importantes relacionadas à inclusão e equidade de gênero, promovemos um café da manhã exclusivo para mulheres da indústria, com troca de ideias e inspirações para impulsionar suas carreiras. O projeto ainda ajudou dezenas de famílias com doação do valor do ingresso para a padaria escola Tiãozinho. Entre os expositores, incentivamos e premiamos práticas sustentáveis nas construções dos estandes. Contamos também com iluminação de LED, mapa interativo com redução do uso de papel, reutilização das bags de credenciais, coleta seletiva de resíduos orgânicos e reciclados, reaproveitamento de 80% do material utilizado na montagem da feira e na comunicação visual do evento e contratação de equipe com pessoas com deficiência, promovendo a inclusão. Também oferecemos transfer gratuito para o pavilhão, que contribuíram para a redução de emissão de gases poluentes. Foram mais de 30 iniciativas que colaboraram com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Acreditamos no futuro sustentável da indústria. Por isso, focamos na preservação de recursos naturais e no cuidado com as pessoas e com as nossas comunidades. Juntos somos capazes de provocar grandes mudanças no mundo.